Estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Uma boa tarde para você que sintoniza na Band Vale e o Vale Urgente está aqui para prestar serviço para a comunidade de toda a nossa região. E hoje, segunda-feira, começando a semana, segunda-feira, dizem que segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça. Bom, para quem trabalha final de semana e já emenda, eu acho que é normal, é a sequência da semana. Bom, notas falsas. Aliás, isso não aconteceu só, não é agora que isso acontece, há muito tempo. Recentemente, a polícia da região de São José dos Campos fez a prisão de um indivíduo que tinha uma máquina de fazer notas na casa dele, igual o Banco Central, a Casa da Moeda, que faz as notas. Só que é uma nota, aliás, uma nota até bem feita, viu? Mas sempre tem ali um segredo que mostra para o cidadão que está diferente da original. E daqui para frente, né, quando evolui aí a informática, com toda certeza o marginal evolui também. Esses indivíduos estavam na cidade de Campos do Jordão, comprava ali uma... Quanto custa essa meia aqui? Bom, um par de luvas, vai. Um par de luvas custa aí R$ 25,00, ele dava R$ 100,00. A gente voltava o troco, que era original, e na sequência ele ia pegando, ia lavando o dinheiro, na verdade. É uma lavagem, isso aconteceu na cidade de Campos do Jordão. Bom, a polícia sempre atenta e o comerciante também, porque o comerciante pegou a nota, olhou, notou a diferença, acionou a polícia e aí em patrulhamento conseguiram fazer a prisão deste indivíduo. E apreenderam o carro também, fizeram uma apreensão importante. Eu quero saber mais detalhes, ao vivo, a tenente Aline Franco está na linha para falar conosco. Tenente, boa tarde, boa semana para a senhora, muito obrigado pela atenção. Conta para a gente como foi. Eu queria saber essa oportunidade. Conta para a gente como foi a ocorrência aí. Bom, foi o seguinte, Tony, os comerciantes acionaram a polícia pelo 190, porque desconfiaram, acharam que a nota estava um pouco diferente. E passaram as características desse rapaz que entregou as notas. De posse das características, os policiais fizeram o patrulhamento, conseguiram encontrar o meliante, fizeram abordagem e localizaram com ele mais algumas notas. E nisso as testemunhas apareceram, outra vítima também apareceu. Ele tinha comprado lanche no comércio, tinha comprado algumas roupas também. E foi encaminhado ao DP. No DP ele foi preso em flagrante. Bom, e isso acontece com frequência, principalmente agora, essa temporada de inverno, na cidade de Campos do Jordão. Mas tem bastante o policiamento efetivo de Campos do Jordão, além do extra para garantir a segurança aí de quem sobe a serra, não é, Tenente? Isso, a gente está com a operação inverno, mas esse tipo de crime não é comum em Campos. Inclusive o infrator, ele não é daqui, ele é de Ubatuba. Então provavelmente ele pensou que pelo fato de ter bastante gente, de ter muita gente circulando na cidade, ele poderia passar desapercebido. Mas as pessoas identificaram, ligaram para a gente e a polícia prontamente já o prendeu. Seis comércios foram prejudicados. Seis comerciantes foram prejudicados, né? Isso, exatamente. Mas os comerciantes depois eles fizeram contato com a polícia e foi feito o boletim de ocorrência direitinho. E os bens que ele comprou foram entregues aos proprietários, né? Só o dono da lanchonete que não pôde rever, né? E vieram de Ubatuba, Tenente, para aplicar o golpe em Campos do Jordão? Isso, exatamente, de Ubatuba. Acho que achando que a polícia de Campos do Jordão... A polícia militar, gente, ela é uma só, né? Tanto faz, funciona tão bem em Ubatuba como funciona também em Campos do Jordão, São José. Onde quer que o bandido esteja, lá sempre tem um bom policial. Tenente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Um abraço a toda a equipe que fez um bom trabalho aí na cidade de Campos do Jordão neste final de semana. Boa tarde. Obrigada, até mais, boa tarde. Bom, o sujeito, o Lambão, sai de Ubatuba e vem encher o saco aqui, né? É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira um negócio desse, né? Aliás, eu não lembro nem... Que cor que é a nota de 100 mesmo ali? Hein? Azul, não é ou vermelha? Eu conheço a vermelha. Vermelha, então, é de 10 reais. Eu só conheço a de 10. Porque a de 100 reais, olha, há muito tempo que eu não vejo. Agora sim. A verdinha ali é verde ou azul? Azul, esverdeado, sei lá o quê. É de 100 reais, né? Tá. Eu só conheço, acho que é aquele do meio lá. Isso aí é pra você, né? Eu só conheço a do meio ali, ó. Que é a de 10 reais. É brincadeira um negócio desse, hein? Deixa eu puxar a orelha aqui dos políticos. Aliás, os candidatos, viu? Olha, reclamaram pra mim o seguinte. Que agora, eles invadem. Porta de igreja, principalmente. Abre o porta-malas do pau de rato dos caras. Do carro dos caras. E com aquela acontecendo lá, a missa. O culto com a igreja evangélica, né? E lá embaixo, votem ciclano. Fulano de tal, não sei o quê. Aí diz o seguinte. Eu sou do povo. Mas como é que você é do povo e ninguém te conhece, hein? O slogan do político. Tem candidato aí? Olha, eu nunca vi na minha vida. E acho que você também nunca viu. Mas o slogan dele é esse. Estou sempre defendendo o povo. Começa a mentir aí, não é verdade? E sem dizer das promessas que você vai receber aí no portão da sua casa. Eu sou candidato, se eu for eleito, olha, eu vou mudar o mundo. Eu vou melhorar aqui a questão de cestas básicas. Vou asfaltar o seu bairro. Vou deixar você rico. É tantas promessas. São tantas promessas mentirosas que prometem de tudo. Essa é a verdade. Esses políticos são meio sem vergonha. O ano passado prometem até dentro da dor para o povão. E olha, pelo que ele fala aí, olha, a parte de cima dele está... A engrenagem de cima está zerada. Não é não? É brincadeira, hein, políticos? Pelo amor de Deus, viu? Bom, vem aqui para a câmera 2. Bom, permanece na... É brincadeira, hein? A funerária da cidade de Ubatuba, o bebê de sexo feminino, que foi enterrado dentro de um saco plástico na última sexta-feira. Isso foi por uma mulher em um sítio no bairro Ubatumirim, costa norte da cidade. E por que ele ainda está lá? É em produção. Porque ainda não foi identificado. Então, o corpo permanece na funerária da cidade de Ubatuba. O corpo dessa criança, né, desse bebê, teria sido enterrado dentro de um saco plástico por uma mulher. Identificação desse bebê ninguém tem ainda. Então, fica agora a critério da polícia esclarecer mais esse caso. É lamentável. Para o ser humano ter a coragem de enterrar um bebê, um ser vivo, que não tem noção de absolutamente nada. Um adulto ainda pode se mexer, pode lutar, né, até o último momento. Mas a criança, não. Indefesa, quem faz isso, gente, acho que não tem o mínimo de consideração com a vida. Eu acho que está fora desse planeta. Está sintonizado em outro lugar. Vamos para o intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco. Se alguém tiver mais informações aí sobre a identificação desse bebê Ubatuba, pode ligar no 971113, opção 2, depois 9711, opção 13. É isso? Como é que é, produção? 97111313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro e ajudar a polícia a esclarecer mais esse caso. Eu volto daqui a pouco, depois do intervalo. E aí Legenda Adriana Zanotto